Música Eu sei quantas vezes Subi por cantando Sim, eu só me pensou E assim vou me agradar Quanto tempo a pensar Eu não posso mais cantar E você tem saudade Ao lado do meu peorão Da minha voz se dá Quando eu penso em uma peça Ainda de uma bandeira Mesmo na minha escola Mesmo na minha escola Mesmo na minha A minha educação Primeira Eu encontrei Sempre Subi por cantando Sempre o sol me beijar E assim vou me agradar Eu não posso mais cantar Sem verdade Gracias Agora eu acho que Onde eu fiz o erro de novo, é cheia Daí que é se o mar E venço a minha escola E depois de uma situação Minha estação primeira Eu sei quando eu me lembro Subi o voo cantando Sempre o sol me quebrou E assim vou me acabando 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 Obrigado.